Prezado presidente Adriano Bressan, exercício, presidência nesta sessão. Importante requerimento do qual subscrevi, porque tenho convicção de que nós precisamos ocupar o nosso prédio da antiga metalúrgica Abramo Hebre, da nossa Maesa. E aproveito aqui e saudar o coletivo, abraço a Maesa, pessoas do Carlinhos, pessoas entusiastas que levam adiante também esta mobilização, porque a Maesa é um atrativo diferenciado que nós temos em nossa cidade de Caxias do Sul, é um patrimônio do município de Caxias do Sul que tem um grande significado e nós precisamos literalmente ultimar o seu processo de ocupação, ocupação pública, por isso que a Câmara Municipal teve e tem um papel preponderante nesse sentido, desde que iniciou aqui as discussões juntamente com a União de Associações de Bairros, para que nós pudéssemos ter esse prédio em nome da municipalidade, com o seu tombamento agora oficial. E nós entendemos que a Maesa é um atrativo que pode trazer frutos importantes no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito cultural, porque realmente, se nós tivermos a capacidade, já provamos isso, de agregarmos junto as forças da sociedade, sejam elas capitaneadas por esta frente parlamentar, tendo esse braço também do Poder Executivo Municipal, desse cargo que agora retorna a ex-secretária de Cultura, a Rúbia Friço, concentrando e canalizando esforços para unir todos os setores e segmentos e nós não podemos deixar ninguém de fora. Eu entendo que o Poder Público, juntamente com a iniciativa privada, o setor econômico, produtivo, o movimento comunitário, o movimento cultural, a nossa universidade, os sindicatos patronais, enfim, todos precisam serrar fileiras e estar unidos para que nós possamos justamente ultimar esse processo de ocupação. E eu sempre digo que a sociedade caxiense, ela precisa se apropriar do espaço rapidamente. se nós formos pensar em fazer tudo o que se deseja na Maesa, um mercado público que também entendo que ali pode ser abrigado, um museu da indústria, locais para eventos como auditórios, teatros e outras coisas, nós não vamos adentrar nunca na Maesa. Nós precisamos ocupar aquilo como um espaço de convivência, onde a sociedade possa ali entrar, sentar em uma mesa, bater um papo, ler um jornal, jogar um xadrez, apreciar uma esquete teatral, enfim, a sociedade aos poucos ir adentrando na Maesa, nos seus espaços que não estão ocupados, e ali justamente pode nascer todo um caldo cultural e a sociedade ir se apropriando de um espaço que é seu. Ela é simbólica, justamente foi ali que transcorreu todo o símbolo do que significa a Cheia do Sul. A Cheia do Sul foi fundada em cima de três pilares, que foi a sua fé, a religiosidade do seu povo, foi o aspecto familiar, mas, acima de tudo, foi o trabalho árduo de sua gente. E a Maesa simboliza isso. Ela simboliza a força de trabalho que sustentou muitas famílias, muitas gerações, a riqueza do que é hoje a nossa cidade de Caxias do Sul. Muito, nós devemos, a família Eberle, que ali instalou todo um parque fabril, e hoje está aí uma edificação de tijolos aparentes, do estilo manchesteriano, e que, como disse o vereador Filipe, uma edificação única em nossa cidade, talvez uma das únicas no país, e nós precisamos, então, estar juntos nesta comissão, nesta frente parlamentar, apoiando para que se deslinde, de uma vez por todas, a ocupação pública, para que a nossa comunidade possa ali desfrutar de um espaço positivo, e também para que os empreendimentos que vierem ali a se instalar consigam alavancar a cultura, consigam alavancar o turismo, seja um ponto de encontro da nossa comunidade, da nossa juventude, para que ali realmente tenha um espaço onde ela possa se encontrar, e realmente desfrutar de tudo que nós temos de bom, que é a cultura, que é a gastronomia, que é o turismo, que são as histórias da nossa cidade, que precisam ser contadas para essas e para as futuras gerações. Então, no momento oportuno, presidente, votarei favorável e a restalação da frente parlamentar, a Maésia é nossa. Peço a palavra.